Olá, a gente começa mais um programa Eu Sofri. Hoje eu tô recebendo aqui presencialmente a Flávia Mello. Flávia que é de São Paulo mesmo, né? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Vamos trocar uma ideia aqui, falar um pouquinho da sua história e principalmente sobre a sua superação, né? Depois de tanta, tantos episódios assim desafiadores. Então seja bem-vinda, fique à vontade. De nada. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Eu queria conhecer um pouquinho sobre você, primeiramente, né? Você é de São Paulo, o que você gostava de fazer na sua infância, adolescência? Como que era o seu contato com a família? Tinha muitos amigos? Hoje eu tenho 36 anos. Eu nasci aqui em São Paulo, mas a minha mãe é nordestina do Ceará, sertão de Santana do Cariri, meu pai do Mato Grosso do Sul. Então eu tenho uma essência bem dançante e folclórica aí, que eu sempre tive nas veias, mas só utilizava pra dançar um forrozinho e aí eu fui estudando e indo fazendo aulas de dança. Eu sempre gostei muito de dançar, né? E logo com os meus 18 aninhos, eu encontrei um parceirinho na escola pra vida, foi a pessoa que eu tive minha primeira filha, consegui ficar cinco anos com esse rapaz, a família dele me acolheu, porque a minha mãe nortista não aceitou muito bem, né? Uma pessoa que veio de lá do sertão pra começar a vida aqui, não achou legal ter filhos aos 18 anos. Eu engravidei com 18 anos da minha primeira filha e aí fui acolhida pela família desse meu primeiro parceiro pra criar a minha filha. Tive cinco anos de muito boa convivência, só que eu percebi que não era só aquilo que eu queria, né? Eu queria estudar, eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo, né? E fui procurar faculdade, minha mãe não tinha aceitado bem a primeira gravidez, então a gente se distanciou muito, fui procurando sozinha em órgãos públicos, ajuda, tanto esse Enem me ajudou, quanto os cursos gratuitos, que eu lembro que eu fiz um capacitação pra lá em 2017, onde eu conheci o segundo parceiro que eu tive, chamado Alex, e todo mundo falava, né? Aquela coisa de adolescente, ah, o Alex gosta de você, não sei o quê, e eu não percebia, né? E eu tinha minha filha pequena, né? Do primeiro relacionamento, ele até chegou a conhecer, conheceu a família do meu primeiro parceiro e depois cada um foi pro seu canto, né? Quando você veio pra cá, a sua família tava também morando aqui ou você veio sozinha? Sim, a minha mãe já estava aqui, depois que ela já estava devidamente morando aqui em São Paulo, foi que ela se casou com o meu pai e eu nasci depois de alguns aninhos. Ah, entendi. Ah, então você, peraí, ela veio pra cá? Isso. Você nasceu aqui? Isso. Ah, tá, a família de lá. Ah, tá. Isso. Aí, quando eu conheci esse Alex no curso, a gente teve brincadeirinha de adolescente, ah, ele gosta, não gosta, mas cada um foi pro seu canto porque ele viu que eu tinha uma filha pequena e tinha um parceirinho antigo, né? Cada um foi construir sua história, eu fui trabalhar, estudar, ele eu não sei pra que ponto foi naquele momento. Eu sei que depois de alguns anos eu me separei, fiquei morando sozinha, numa situação um pouco difícil financeiramente, que não é fácil eu se erguer sozinha com uma filha pequena. e aí eu voltei a rever esse Alex, o rapaz do curso, né? E a gente se reconheceu, ah, vamos trocar contato e tal, e você ainda tá sozinha, tá casada e conversa vai, conversa vem, troca telefone, dá uma caixa de bombom e aí a gente começou a se relacionar, né? Esse reencontro foi depois de um tempo e aonde foi, assim, foi uma coincidência? Foi uma coincidência, foi muito engraçado, porque na época, né, a situação financeira não tava boa, eu estava almoçando em um bom prato da Zona Sul e esse rapaz, o Alex, chegou, ele tava numa mesa mais distante, a gente ficou se olhando, tipo, eu me lembro desse rosto de algum lugar, né? E aí a gente se aproximou pra conversar, ah, era você do curso, não era? Ah, era, então vamos trocar contato, vamos almoçar mais vezes, vamos sair pra comer uma esfirra e tal. As pessoas naquela época do curso, que curso que era que vocês faziam? Chamava-se capacita-sampa, era um curso da prefeitura. Mas era específico pra alguma área ou não? Capacitação pra primeiro emprego, pra entrada no mercado de trabalho. E aí, como as pessoas falavam, ah, esse rapaz tá de olho em você, gostava de você, você sentia isso também? E era recíproco ou não? Eu achava que era uma brincadeira, né, porque na época eu tava com o pai da minha filha, do primeiro relacionamento, né? Ah, você ainda tava com ele. Ainda estava, tanto é que ele conheceu a minha filha, conheceu a família da época, e aí cada um foi pro seu canto. Quando a gente se reencontrou, que eu estava já separada e a gente trocou contato e começou a se ver mais, né? Tá, então o reencontro foi depois de um tempo, você já tava separada, já tinha a sua filha, ele chegou a conhecer a sua filha, e aí como é que foi esse reencontro? Você olhou pra ele com outros olhos, ainda era uma amizade, como é que foi isso? Eu olhei já encantada, porque ele tinha um perfil de um rapaz que eu admiro, né, alto, olho claro, e vi que ele tava com um perfil de trabalhador, digamos assim, ele tava já com a roupa meio usada, digamos assim, e aí a gente conversando, eu fui entendendo, né? Ele trabalhava numa oficina mecânica, técnico de automóveis, né? E como a gente trocou contato, aí eu fui conhecendo tanto a família dele, quanto o serviço dele, era próximo da minha casa, e aconteceu uma fatalidade na família dele. Ele sumiu, e eu já tinha contato, já sabia onde ele morava, estranhei e fui atrás, né? Fiquei ligando, 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 até atenderem, e quando me atenderam, um irmão do Alex falou que ele tava internado, que ele tinha levado uma facada do pai, alcoolizado, e eu fiquei completamente assustada, né? Falei, nossa, ele falou que tinha problemas com o pai, alcoólatra. Ah, ele já tinha comentado com você? Tinha comentado num desses encontros que a gente teve, né? E aí eu falei, nossa, ele deve estar sozinho lá, porque ele queria morar com a mãe, mas a mãe não tinha muita, não tinha como acolhê-lo no momento. Os pais eram separados. Isso. E aí eu fiquei preocupada, falei, vou saber onde ele tá, né? Eu separada, minha filha ficava um final de semana comigo e um final de semana com o pai. Falei, vou aproveitar o final de semana que eu tô sozinha, vou visitá-lo no hospital. Como que eu ia entrar no hospital se eu não sou familiar nem nada, né? Aí a primeira coisa que começou a acontecer foi isso, já cheguei me identificando como namorada pra poder entrar, senão eu não ia conseguir vê-lo. Aí quando eu cheguei, ele tava sozinho e ele, nossa, o que você tá fazendo aqui? Arregalou um olho, tipo, o que você veio fazer aqui, né? Esperava todo mundo, menos eu. Eu falei, ué, fiquei preocupada, né? Você sumiu, tal. Aí eu fiquei sabendo que ele não se dava bem com o pai. E aí os familiares começaram a chegar, irmão, irmã. E começou aquela conversinha de, não, ele tá ótimo, tá com a namorada dele aqui, tá com a mulher dele aqui. Aí eu falei, nossa, o que que eu fiz, né? Já me enfiei demais aqui. Isso tinha quanto tempo que vocês já se conversavam e saíam? Desde esse reencontro? Tinha uns meses. Alguns meses? A gente já tinha ido comer esfirra junto, já tinha ganhado caixa de bombom, essas coisas. E nesse momento falaram, né? Olha, a recuperação dele vai ser difícil, ele levou muitos pontos, ele não vai poder ficar andando. Aí os familiares começaram, né? Nossa, na minha casa tem escada, na minha casa tem criança, na minha casa tem não sei o quê. E eu me ofereci. Falei, olha, eu moro num cômodo térreo e a minha filha pode ficar com o pai dela. Então, se vocês quiserem me ajudar pra ele se recuperar na minha casa, tranquilo. Eu sempre fui muito solícita, uma pessoa muito de oferecer ajuda. Tanto é que as minhas escolhas na faculdade, a primeira opção e a segunda opção do Enem ou era serviço social ou era psicologia. E aí levei ele pra minha casa, a gente começou a ter contato mais próximo, foi gostando um do outro. Começamos um relacionamento e eu fiquei grávida do Alex Júnior. Quando eu estava pra ganhar o bebê, pra ganhar o Juninho, eu comecei a reparar que ele tava voltando a trabalhar, né? Os familiares ajudaram a manter enquanto ele tava em casa, né? E no momento de voltar a trabalhar, ele começou a se estressar muito, né? E demorava pra chegar do serviço e aí eu comecei a ficar, a achar estranho, né? Comecei a ficar em alerta e ele tinha um carro. Aí às vezes eu saía no portão de casa pra ver se ele já tava chegando e comecei a ver que ele ficava no carro. Então alguma coisa tinha. Aí eu comecei a reparar que ele fumava. Então pelo cheiro eu vi que ele usava droga. Antes você não tinha noção disso? Não sabia, não tinha noção. Aí eu comecei a confrontá-lo. Eu falei assim, eu não gosto disso, eu não permito isso, nós vamos ter um filho e eu tenho uma mais velha. Então você escolhe ou a droga ou o nosso que vai ser a sua família. Aí ele, ah não, tá bom, tá bom. Só que a partir daí que ele me falou que tava tentando parar, ele começou a ficar muito nervoso. Muito nervoso. Chegava, ai não tem janta pronta? Era um murro na parede. Ai a minha camiseta não tá limpa, não tá passada? Jogava uma cadeira pro lado. E eu tava pra ganhar, um barrigão grande. E em festas de fim de ano, na casa da irmã dele, que eu conheci, fiz amizade, foi a primeira vez que eu reparei que poderia acontecer alguma coisa grave. Porque acho que o pai da minha filha mais velha me ligou falando alguma coisa, e eu conversando e tal. Ele falou assim, como você deixa falar assim com você, não sei o quê. Eu falei, calma, é minha filha, eu resolvo. Tipo, as coisas são separadas, né? E ele não gostou. Ai começou a brigar comigo, bater boca, eu levantei e vou embora pra casa. Não vou ficar aqui no meio dessa briga. E nesse momento que tinha uma escada pra mim ir embora, foi a primeira agressão. Porque ele me pegou na escada, transpassando o braço por cima da minha barriga, né? Me suspendendo, colocando pra dentro da casa de volta. E ali eu vi, né? Que ele era capaz. Ele enfiou o dedo na minha cara e falou assim, você não vai me deixar. Ai eu falei, nossa, quem é essa pessoa? Eu nunca tinha visto alguém com esse olhar, com essa atitude, com esse tom. Eu consegui sair, porque seguraram ele. Ai eu peguei um ônibus procurando ir pra um posto de saúde, que nesse momento eu já tava super alterada. A família dele, a irmã segurou, o irmão segurou. E aí eu fui sozinha pela rua, dei sinal pra um ônibus. E mesmo assim foi terrível, porque iniciou-se uma perseguição. Ele pegou o carro dele, enfiou na frente do ônibus. Mas mesmo assim eu subi, o ônibus conseguiu voltar. Eu fui no posto ter um atendimento médico. Ele chegou lá. Ai ele conversou comigo. Eu, pra ganhar neném, completamente sem apoio, só tinha ele no momento, né. Conversamos, voltamos pra casa, continuamos. Né, não fiquei tranquila, mas pensei que era a única coisa que eu podia fazer no momento. Quando ele soube da gravidez, ele reagiu de que forma? Ficou super feliz. Super feliz. Quando eu tava passando mal, quando eu fui fazer exames. Ele, nossa, eu vou ser pai. Já começou a querer escolher nome. Chamou mãe, chamou todo mundo. Era uma coisa que ele queria. E ele sempre manteve um cuidado, que eu achava que era cuidado, né, depois que a gente enxerga essas coisas. Impressionantes, porque... Ah, vamos comprar fruta. Ah, vamos comprar roupa. Ah, deixa que eu te levo. E aí, eu parei de ir pras minhas aulas de dança, eu parei de falar com as minhas amigas, achando que eu estava sendo cuidada por ele, super feliz. Até que um dia, uma grande amiga de infância me ligou e falou assim, nossa, Flávia, você tá bem? Você sumiu? Eu falei, não, eu tô ótima. Tô, tô muito bem. Vou ter filho. Rapaz, cuida de mim. A gente mora junto. Aí ela, Flávia, mas presta atenção, porque isso é a atitude de uma pessoa normal que vai ser pai. Isso é obrigação da pessoa, não que, ai, nossa, ele é um grande homem da face da terra. Eu escutei, mas não dei muita atenção, né, fiquei com aquele ponto de interrogação. Mas ele chegava a falar alguma coisa? Ah, não vai, não sai com as amigas, fica mais aqui, tipo, meio que fazendo com que você evitasse esse convívio com outras pessoas? Ou você que começou a deixar mesmo? Eu comecei a deixar porque ele falava, se você quiser, eu te levo. E aí, num dia que ele foi comigo, ele ficava com cara fechada no local. Eu falava, vamos, você vai gostar, participa de uma aula, tal. Ele ia e ficava sentado de cara fechada, olhando todos, né? Essa era a forma de mostrar que ele não tava gostando? Não tava gostando. Aí eu tentava, fazia uma gracinha, puxava, mas aí eu falava, nossa, vou ficar mais em casa. Comecei a virar a dona do lar mesmo, né, a esposa, só aquilo, ponto, acabou. Coisa que eu não era. E aí, no decorrer de tudo isso, né, que eu deixei de fazer minhas coisas, eu vi essas atitudes de, ai, não tem janta pronta? Um foco na parede, ai, minha camisa não tá passada? Ah, vamos na casa dos meus familiares? Vamos na casa dos seus familiares? Ai, eu te levo. Ai, eu te busco. Ai, eu quero ir no mercado. Deixa que eu te levo. Ai, eu vou na consulta, tal. Eu levo você e eu te busco. Eu falava, nossa, que legal, né, meu Deus, não preciso fazer nada sozinha. Ah, você sentia essa segurança, um conforto por ele? Achava que tava protegida. Ah. Numa conversa com ele em casa, fazendo janta, que eu falei assim, ah, nosso filho vai estudar, eu vou estudar, eu vou voltar a fazer aula de dança, cheguei a falar isso pra ele, né. Aí ele, meu filho não vai precisar estudar, meu filho vai trabalhar comigo na minha oficina mecânica. Aí eu falei, já não concordo com esse ponto. Comecei a falar, não, agora eu tenho que mudar alguma coisa, porque não é isso que eu quero, nem pra mim, nem pro meu filho. E comecei a, sem querer, deixar uma malhinha pronta do neném, porque já ia ganhar neném, então já deixava ali. E falei assim, eu tô vendo que ele tá muito alterado. Qualquer coisa, ele jogava cadeira, batia na parede. E aí, num dia de consulta, eu pensei, né, eu vou, depois da consulta do pré-natal, pra casa da minha avó, pedir pra ficar lá, né. Cheguei a conversar com ele, falei, olha, não tô gostando, a gente vai ter que se separar, porque não é isso que eu quero. Não quero ficar brigando por coisa boba de casa. Aí ele, é, então você fica aqui nessa casa, eu vou embora. Aí eu falei assim, não, eu não quero ficar aqui, eu não vou ter como me manter, eu vou ficar de resguardo, vou pra casa dos meus familiares. Se você quiser, você fica, eu não vou ficar aqui. Não, você vai ter que ficar aqui, porque aí eu venho ver meu filho. Aí eu já fiquei mais alerta ainda, falei, eu não vou ficar aqui à mercê de você, eu vou pra casa dos meus familiares. E no dia que eu tive a consulta, que eu decidi sair da consulta e ir pra lá, ele ficou à espreita. Ele me levou pra consulta, aí na hora de ir embora, que eu falei, não precisa me levar pra casa. Aí ele falou, ah, tá, então eu vou trabalhar. Mas eu sabia que ele já não ia trabalhar, ele já tava esperto, porque sabia que eu queria ir embora, a gente tinha conversado. E aí eu falei, e agora, como é que eu vou embora, se eu sei que ele tá nas esquinas, né, me esperando. Aí fui pedir asilo pra minha ex-sogra do meu primeiro relacionamento, foi uma segunda mãe, até hoje ainda é. E ela falou assim, olha, eu te ajudo com uma condução, uma fralda, pra você poder ir pra casa dos seus familiares. Às vezes eu falei, gente, meu bebê vai ficar sem roupa, sem fralda, eu tenho tudo em casa, eu quero ir buscar as coisas do meu bebê, pelo menos. Aí eu pensei, eu vou chamar uma ronda policial, né, pra ver se eles me acompanham, pra eu só pegar as coisas dele e ir embora. Aí dito e feito, chamei a ronda, chegamos, o carro dele estava lá, ele não tinha ido trabalhar, ele sabia que eu ia voltar em casa. Quando eu entrei, um policial desceu comigo e um policial ficou no portão com o Alex, que estava me esperando. Aí ele ficou conversando com o policial, né, ele falou assim, é, por causa de uma briguinha, ela acha que tem que ir embora, então tá bom, fazer o quê, né, que vá, mas ela vai ter meu filho e quer ir embora, mas eu vou fazer o quê? Vou ter que engolir. Tá bom, arrumei minhas coisas, peguei carrinho de bebê, enchi de coisa, saí na rua, na calçada. Aí o policial falou assim, ah, tá tudo ok por aqui, né, eu posso dar por encerrado essa chamada? Aí eu arregalei o olho assim, então tá ok, leva ela na estação, seu Alex. Aí eu fiquei de olho arregalado assim e foi embora a viatura. Me deixou ali na calçada com ele, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que sair correndo. Fui empurrando o carrinho, correndo, ele entrou no carro e começou a me perseguir. Tinha umas vielas onde a gente morava, então eu entrava nas vielas pra tentar seguir o caminho e ele ia pela rua fazendo o contorno atrás de mim. Foi nesse momento que aconteceu a segunda e última agressão. Ele jogou o carro na calçada, saiu do carro e começou a puxar o carrinho, que eu não ia levar o filho dele embora, que eu não ia levar, não ia levar. E eu comecei a gritar, mas as pessoas da rua só olham, ninguém faz nada. E quando eu consegui puxar o carrinho dele, ele veio por trás de mim e me enforcou. Eu não conseguia mais falar, eu tentava enfiar a unha nos olhos dele, no rosto dele. E vi que as pessoas no comércio começavam a se juntar pra olhar, mas ninguém participava de nada. E por algum motivo, sei lá, por essa movimentação, ele soltou. Aí eu peguei o carrinho, saí correndo pra dentro de qualquer estabelecimento, pedi ajuda no estabelecimento. Todo mundo só me olhava, ninguém me ajudou. Aí eu continuei seguindo em frente na avenida, tinha um policial abordando um motoqueiro. E falei, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, socorro, o cara acabou de me agredir, tá me seguindo, eu preciso ir embora, eu preciso ir pro metrô, eu preciso ir desesperada. Tremendo, com o carrinho. Aí o policial virou pra mim e falou assim, moça, eu não sou táxi. A única coisa que eu posso fazer pra você é te colocar dentro de um ônibus, que eu estou trabalhando. Aí eu tremei, só fiz assim com a cabeça, né? Ele fez sinal pra um ônibus, eu entrei no ônibus, mas o Alex continuava de carro perseguindo. Ele sabia onde era a casa dos meus familiares, sabia o caminho, até aí, acho que a gente já tinha um ano de convívio. Então eu segui de ônibus e ele seguiu de carro do lado do ônibus praticamente. A minha sorte é que esse ônibus fazia final dentro da estação de metrô que eu precisava. Então assim que eu desci lá dentro da estação, tinha aqueles policiais de preto do metrô que eu falei, olha, esse rapaz que tá do outro lado da grade acabou de me agredir, não deixa ele entrar, pelo amor de Deus. Foram os únicos que me acenaram com a cabeça que sim e não me permitiram que ele entrasse. E ele também nem tentou. Dali então eu liguei pros meus familiares, falei que eu estava indo completamente desesperada pra casa da minha avó, que estava em fase terminal de câncer. Então eu cheguei lá num clima horroroso, né? Passando mal. E minha avó mal, sem saber o que tava acontecendo. Meu pai já estava lá pra acompanhar, pra ajudar. E aí foram dias terríveis, porque ele sabia onde era a casa da minha avó. Então ele poderia aparecer a qualquer momento. Isso você já tinha tido o Alex Jr.? Isso, ele já estava com quanto tempo? Ele tinha uns quatro mesinhos, era pequenininho. Quando ele nasceu, o Alex, ele acompanhou isso? Acompanhou. Porque vocês ainda estavam juntos, né? Sim, sim. Ele participou do parto e tudo. E nesse período, que já tinha sido alguns meses após aquela primeira agressão, que você ainda estava, né? Grávida. Nesse interim, ele não tinha feito nada, nenhum tipo de agressão contigo? Era só aquelas questões mais psicológicas? Sim, sim. Eu acredito que não ocorreu mais, porque eu estava debilitada, né? Eu estava em resguardo, eu estava pra ganhar. Então eu andava pouco, eu ficava realmente mais em casa, né? Não tinha muitas saídas, né? Não tinha uma motivação pra ele cometer alguma coisa? Se tivesse que sair, precisava mesmo da ajuda dele, de barrigão, que eu sou pequenininha e tal. E depois no resguardo, ele que fazia tudo, né? Então não precisava de ajuda nem de ninguém que viesse até a minha casa e nem precisava sair. Era sempre ele pra tudo. Estava numa situação confortável pra ele. Exato, e eu achava que era um conforto pra mim também, né? Estava bem feliz. E lá na minha avó, depois que tudo isso aconteceu, eu fiquei uns três dias meio que descansando pra arejar a cabeça, mas aí começou a aparecer os hematomas, né? E minha avó viu hematomas no pescoço, no braço. E aí meus familiares falaram, não, você tem que ir pra delegacia, você tem que fazer um boletim de ocorrência, isso não pode ficar assim. E acho que no terceiro dia, ele apareceu por lá, durante o dia. Meu pai atendeu no portão, pelo lado de fora, e falou, você não vai entrar aqui. Se você quiser ver seu filho, pelo que você fez, você vai ter que procurar a justiça, senão você não entra. E parece que ele respeitou uma voz masculina, né? Eu, quanto mulher sozinha, tive todos esses episódios, mas quando meu pai o atendeu, ele ouviu e saiu. Quando eu saí pra ir na delegacia, acompanhada de familiares, de carro, com meu bebê no braço, eu o vi na, como chama, na calçada da praça do local que eu tava. Ele tava deitado no pé da árvore, tipo, esperando alguma coisa, né? E eu entrei em pânico quando vi, né? Meu Deus, ele vai me agredir de novo. Eu tava no carro com os meus familiares, indo fazer o boletim de ocorrência, e vi ele na praça deitado. Aí todo mundo, calma, calma. Aí tinha uma base policial, eu avisei, olha, ele tinha me agredido, ele tá aqui, não era pra ele tá aqui e tal. Abordaram ele e eu continuei. Pra fazer o boletim de ocorrência, foi muito difícil, muito demorado. E quando eu falei que eu estava na casa de parentes, com fase terminal de câncer, que eu precisava de ajuda, aí me indicaram ir pra um abrigo de segurança pra mulheres vítimas de violência, né? E eu pensei assim, bom, acho que é o mais viável, porque a minha avó, Deus que me perdoe, mas ela pode ir mais cedo por nervoso do que eu tô fazendo na casa dela, assim? Ela me perguntou, né? O que que era aquilo? E eu não tive coragem de falar. E a sua família também ainda tinha a mesma postura aqui da sua gravidez, a primeira? Ela não aceitava? É, não tive apoio, né? Não tive apoio. Não tive. Eu acredito que a minha mãe também teve um histórico muito sofrido com o meu pai, também de uma violência doméstica aí. Tanto é que, infelizmente, há pouco tempo atrás que eu voltei a ter contato com ela, eu tive que ouvir que demorou pra acontecer com você. Foi bem pesado isso, né? Mas passou. Aí eu continuei seguindo, por quê? O pessoal que me indicou o abrigo não tinha vaga no dia pra eu ir. Aí falaram, olha, volto no dia seguinte. Só que tem uma coisa, esse boletim de ocorrência que você tá fazendo, você precisa ir na delegacia do local que aconteceu, que era da Zona Sul. E eu estava na Zona Norte, na casa de parentes. Então, eles falaram assim, não adianta eu registrar tudo aqui e você não ir lá. Tem que ser o delegado de lá, de visão lá. E aí, tudo me deixava muito mal, porque eu tinha que voltar ao local, passar por onde tinha acontecido, ver pessoas que não tinham me ajudado, viu o que aconteceu e não me ajudou, né? Mas era o que tinha que ser feito. Era o que estavam me oferecendo no momento. Senão, eu ia ter que ficar na minha avó esperando o quê? Não tinha nenhuma outra opção. Tá bom, vamos lá. Aí, novamente, pedi ajuda da minha ex-sogra, que me apoiou. Vamos, fica aqui. Porque quando você vai fazer um boletim de ocorrência aqui, você fica sabendo que existe um abrigo para você ser atendida. Isso não é rápido, isso não é fácil. Para chegar à delegacia, você passa por várias pessoas. E, geralmente, elas não sabem lidar com pessoa que passou por uma violência doméstica. Não tinha aquele atendimento de uma mulher para atender uma vítima de violência doméstica? Era mulher, só que até chegar lá, você passava por outros funcionários. Ninguém adivinha que você está entrando ali para falar sobre isso, né? Mas você vê os olhares. E o pior de tudo foi depois que eu consegui fazer o boletim, que me disseram que conseguiram uma vaga num abrigo para mim, em público, o pessoal que foi me levar até esse abrigo. Eram dois rapazes, numa viatura, acho que são policiais, né? E completamente desdenhando da minha pessoa o caminho inteiro. Eu com o meu bebê no colo. Nossa, foi um cara desse que você quis para ser pai do seu filho? Aí vi as bagunças na rua, falava, ah, eu só não vou parar esse cara aí que deve estar cheio de droga porque ela está aqui. Senão, sabe, ficou completamente inerte a minha situação. E eu ali debilitada, porque você repete a mesma história 500 mil vezes. Não só para a delegada, não só para o escrivão, não só para uma assistente social. Você repete milhão de vezes. E aquilo vai te deixando pior a cada minuto, ficar remoendo tudo o que aconteceu. Você revive as situações a cada momento que você tem que repetir, né? Sim, e quando é perto do fato ocorrido, eu acho que eu ainda estava com as marcas, eu tive que fazer o exame de corpo de delito. Então, é tudo muito fúnebre, é tudo muito triste, muito dolorido, né? E aí, quando você vai para um abrigo, no caminho, você imagina assim, nossa, eu estou saindo do meu mundo para ir ficar reclusa, sendo que não fui eu que cometi um crime. Quem tinha que estar reclusa era ele, não eu, né? E no fim, fui ao abrigo. Quando você chega no abrigo, aí sim, todas as policiais mulheres, todas te acolhendo, explicando que você fica 15 dias iniciais sem contato com o celular, sem contato com pessoas, sem sair. Acho que é exatamente para a poeira baixar, se o agressor estivesse te perseguindo, né? E nesses 15 dias, você fica numa reflexão ou numa depressão tremenda, porque você fica num local que você não conhece, com pessoas estranhas, de várias outras situações e etnias, e você fica, meu Deus, eu que estou numa prisão, e agora? O abrigo que eu tive a oportunidade de ficar, que eu tive acesso, um era atrás de uma delegacia. E aí, eu escutava o pessoal fazendo uns treinamentos, eles berravam um com o outro, não sei o que, fulano, não, não, não. E eu entrava em pânico, eu ia lá embaixo na responsável que ficava com a gente, falava, olha, deve estar agredindo uma mulher lá fora, de tão, né, transtornada que eu ainda estava, eu falava, meu, vai lá, está acontecendo, faz alguma coisa, porque na época comigo ninguém fez nada, né? Aí ela, não, Flávia, olha, ela até abria a janela, falava, olha, eles estão em treinamento lá, calma. Aí eu percebi que esses 15 dias, né, devem fazer parte de um programa que a gente precisa, porque tem muita coisa que eu não enxergava. Desse primeiro abrigo, eu fiquei um tempo, acredito que era do Estado. E eles estavam numa época de crise, a gente ficou muito à mercê de doações dos delegados da delegacia ao lado. E aí nos transferiram, eu e outras mulheres que estavam na casa, para um outro abrigo da prefeitura, que no momento parecia ter mais opção para a gente, né, melhor convívio, mais estrutura. E no primeiro abrigo do Estado eu fiquei três meses, né, para poder esperar a poeira baixar. Quando eu pude ter acesso ao celular, eu liguei para a minha filha mais velha, porque ela estava tranquila, porque eu sabia que ela tinha a família paterna dela. Como ela costumava passar finais de semana com o pai, com a avó, com as tias paternas, eu falei, olha, cuida dela por enquanto, porque eu vou ter que resolver uns problemas. E fiquei tranquila. Aí comecei, voltei, né, o contato com eles, estava bem, fui para o abrigo da prefeitura, e minha meta era conseguir os auxílios, né, do governo da prefeitura, Bolsa Família, arrumar um emprego, para poder juntar dinheiro e começar a minha vida de novo, alugando um lugar junto com meus dois filhos, né. Aí fiquei nesse abrigo da prefeitura mais três meses, e foi no abrigo da prefeitura que eu tive acesso a conhecer a ONG Fala Mulher, porque no do estado, eu não sei se pela situação debilitada que estava, a gente não tinha oficinas, palestras, naquele momento não tinha. E aí, no abrigo da prefeitura, eles falaram, olha, se vocês quiserem, tem uma ONG da oficina, da palestra, tem assistente social, tem advogado, para vocês darem andamento na sua vida, porque aqui é um local provisório, não é um local para você ficar o resto da vida, né. Aí eu falei, poxa, é legal, vou lá conhecer, eu sempre gostei de fazer curso, sempre gostei de fazer oficina de dança, né, vamos ver se agora é o momento. Naquele momento que você foi até a delegacia, você fez o boletim de ocorrência, né, para daí ser encaminhada para esses abrigos, e aí você tinha conseguido a medida protetiva? É, é quase que automático, desde 2017 para cá eu venho reparando isso, quando a gente faz o boletim de ocorrência, se a gente avisa, se a gente fala que ainda está no local de risco, e ainda sente medo dele vir aonde você está, aí tem vários itens, né, que eles perguntam para poder solicitar essa medida. Antigamente, né, em 2017 ela não saía na hora, eu esperei acho que dois, três dias para sair novamente, mas hoje em dia parece que sai na hora, né. Eram esses critérios que eles perguntavam para poder ter a medida protetiva, você está no local de risco, onde aconteceu, você acha que ele vem, tem familiares, e aí é oferecido. E aí ele, nesse meio tempo, ele não chegou a procurar você nos abrigos, em algum local, na residência? Olha, como eu fiquei desligada do mundo nos abrigos, né, depois que eu fui sair de lá, recomeçar mesmo a vida com o apoio do meu pai, que eu voltei a vê-lo, aí eu fiquei sabendo que ele tinha ido na casa de um tio meu, e esse meu tio falou que ele estava transtornado, ele parecia que estava mesmo com sintomas de alguma droga, né, alterado, mas que só perguntou e foi embora, né. E eu acho que se ele esteve em mais lugares, mais vezes, o pessoal não quis me falar para não me deixar mal de novo, né. Eu sei que depois que eu conheci a Fala Mulher nesse segundo abrigo, eu fui fazendo oficinas que ensinavam a gente a enxergar coisas que estavam acontecendo e a gente não repara, porque a gente está ludibriada por aquele todo cuidado que a gente acha que, nossa, é o príncipe para a vida inteira. Eu achava que eu tinha casado e que eu ia ficar para a vida inteira com aquele rapaz. E você tinha todo o cuidado dele, né? É, eu fiz curativo, ele se recuperou, e aí eu tive bebê, ele participou do parto, nossa, para uma mulher, e isso é um presente, né, um pai ali no parto e no resguardo, e dando banho no bebê e tudo. Só que eu agradeço muito essa minha amiga de infância, a Luciana, porque ela me abriu os olhos antes e eu não consegui enxergar. E depois, nas palestras do Fala Mulher, fala-se muito do violentômetro, acho que é assim que chama, que tem uma ordem que a gente deveria conhecer, né? A fase da lua de mel, que no começo tudo são flores, aí depois a fase amarela, que tem os alertas, que vai começando, como esses exemplos que eu dei, de dar murro na parede, jogar cadeira, e depois a fase vermelha, que quando começa a agredir, quando começa a ameaçar mesmo, né? Quando eu vi essas coisas, eu falava, nossa, então aquele dia era isso, era esse ciclo que eu estava passando e eu não sabia. E aí eu fui procurando fazer mais cursos, fui tendo ajuda, inclusive, da assistente social e do advogado para a defensoria, porque eu tinha falado com ele que eu ia voltar a estudar, ia voltar a dançar, e eu tinha feito o Enem. Então, eu ia conseguir a faculdade, né? Saiu o resultado, eu tinha conseguido a bolsa, era só eu ir até a faculdade, entregar os documentos e tudo, né? E aí aconteceu todo o fato, não consegui. A defensoria, por meio da assistente social da Fala Mulher, me conseguiu um ofício que segurasse a minha bolsa por seis meses, que foi exatamente o tempo que eu fiquei nos abrigos para poder me recompor, e aí sim, eu saí, aluguei uma casa com meu pai e fui atrás dessa faculdade. Iniciei exatamente quando eu saí, porque repleta, assim, de vida nova. No outro lado do local, porque o fato ocorrido foi na Zona Sul, e aí eu fui morar na Zona Norte para poder começar do zero, livre, sem nenhuma lembrança, praticamente. E isso foi em? O fato foi em 2017, foi em 2018, no meio do ano de 2018, que eu comecei a faculdade. Por aí. Então, foi um período, assim, de recuperação, não foi tão distante, né, da data do ocorrido, para você conseguir já se reerguer. E teve todo esse apoio do Fala Mulher, né? Exatamente. Eu acho que foi rápido, exatamente por isso. Se eu tivesse, como na primeira agressão, conversado e ficado com ele ali, de cabeça baixa, que eu me lembro como se fosse hoje, quando ele chegou no posto, que eu tinha sido, né, pega a primeira vez, suspendida, e eu estava de cabeça baixa, ele abaixou a cabeça comigo, conversou comigo, ah, vamos para casa. Mas, ali, eu me achava sem opção, sem saída. Era só ele que estava do meu lado. Na segunda agressão, eu estava no meio da rua, muita gente olhou, eu fiquei roxa, muita gente viu, né, dos meus parentes. Então, eu não tinha como esconder. E já que eu precisava de ajuda, nunca me senti sem graça, nunca fiquei com vergonha de pedir ajuda. Eu falei, não, vamos levar isso para frente, vou pedir ajuda mesmo, de quem tiver que pedir. Aí, a partir do Fala Mulher, eles foram me mostrando, você não precisa só de ajuda psicológica, você precisa de ajuda da advocacia, da defensoria, de todo o aparato que existe, mas a gente não conhece, porque a gente está tão fechada ali, né, eu venho de uma família que tem um padrão médio, né, a minha mãe veio do Nordeste, tentar a vida aqui para melhorar, nada nunca foi fácil, né. Então, você está acostumada a ficar só naquela bolha pequena, que você só vê pequenos acessos, mas existem outros. E quando a gente tem oportunidade de estudar, de ter uma bolsa na faculdade, conhecer uma ONG que vai te orientando, aí você fala, nossa, olha o tanto de coisa que existe e eu não sabia. E não é tão difícil, porque todo mundo fala, ai, é pago, ai, não sei o quê, mas hoje em dia existem oportunidades, principalmente pelas ONGs. A Fala Mulher me mostrou muito isso. Eles me encaminharam para cursos, me encaminharam para oficinas, e isso foi, assim, um start para que eu continuasse, né, a subir os degrais, porque a gente tem as recaídas, né, não vou falar que, nossa, que saudade, nossa, que eu queria ter alguém, mas a gente não está preparada, a gente precisa enxergar que aquele tempo que eu fiquei reclusa no abrigo, realmente foi necessário. Eu achava que era errado, que eu estava presa por um crime que eu não cometi, mas não é, a gente precisa parar, refletir, e ter ajuda, né, de todos os órgãos públicos, porque sozinha, a gente não consegue. E como você falou do violentômetro, né, que você aprendeu depois que teve o atendimento pelo Fala Mulher, e que isso tudo você foi identificar depois de ter sofrido, né, com essa experiência que você teve, e por estar aqui compartilhando a sua história, porque, assim, um dos objetivos, né, desse quadro é justamente alertar as pessoas, né, fazer com que elas percebam que alguma coisa não está correta, e tenham a coragem de tomar uma atitude para evitar que algo grave aconteça, né. Eu acho que no momento que ela está envolvida com a pessoa, é bem difícil dela conseguir ter essa percepção, né, o que você pode, assim, dar como uma dica, uma mensagem para as pessoas prestarem atenção nisso, e, sabe, com um olhar meio que de fora, é difícil, mas para quem não tem apoio, né, você consegue imaginar de que forma isso pode ser evitado? Olha, eu acredito que hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, né, tanto para se divertir, quanto para ocupar o tempo, então, uma dica que eu daria era utilizar a internet ao seu próprio favor, né, você está ali só com esse companheiro que às vezes briga com você, e você fica triste, por que que você está triste? É por causa dele? É por um motivo particular? Começa a reparar mais em você e se você consegue resolver sozinha, caso contrário, usa a internet, tem o WhatsApp, tem os sites da ONG Fala Mulher, de todos os locais, assim, hoje em dia qualquer coisa que você joga no Google para pesquisar, né, ele já te dá um aparato, então, ai, estou triste, ele falou assim comigo, joga lá na internet, vê se isso é normal, hoje em dia eu falo para todo mundo, você ouviu falar de alguma empresa, joga lá no Google, não reclame aqui, porque quando você não tem pessoas ao seu lado, mas hoje em dia a internet está muito dentro da sua casa, vai lá no Google, entra no site das empresas que você acha que pode te ajudar, ou se você não sabe, joga lá uma frase, estou triste porque meu parceiro falou assim comigo, vai vir muita empresa relacionada, não só a ONG Fala Mulher, quanto as leis que hoje em dia a gente tem para nos apoiar, né, e dali você vai adquirir um conhecimento que você vai saber que você tem locais para te ajudar, né, a Fala Mulher é um braço de um setor muito grande, graças a Deus vem crescendo bastante e é isso que a gente precisa, porque nós somos a maioria no mundo, né, as mulheres, e se a gente não se apoiar, se a gente não ajudar uma outra, como que vai ser, né, aí a gente vai tentando conversar pelas ONGs, pelas pessoas, seja pela internet por enquanto escondidinha até você ter um apoio, né, tem que prestar atenção nos pequenos sinais em casa, às vezes a gente pensa que, ah, é uma coisa boba, você não fez uma comidinha hoje e ele já te olhou daquele jeito falando, caramba, meu, não tem janta pra mim, presta atenção, você não merece ser tratada assim. A pessoa tem que participar também, né, a janta é responsabilidade da mulher, não, né, hoje em dia, né, tá tudo tão fácil partilhar, né, e penso assim, né, a gente não enxerga os pequenos detalhes e aí vai crescendo e chega uma bola de neve que a gente não consegue segurar, né, e realmente, sozinha, não tem como, então, toda noite, na sua caminha, lá, pensa, como foi meu dia, nossa, ele me tratou bem, me tratou mal, será que eu poderia conversar com alguém sobre isso, será que eu converso sem falar meu nome, sem falar o nome dele, tudo isso é possível, o importante é colocar pra fora com alguém, com algo, porque deixar aquilo só pra gente, às vezes a gente faz mal a nós mesmos, porque a gente tá escondendo o que tá acontecendo, né, eu acho que a gente não pode ter vergonha, né, do que tiver sentindo, porque muitas outras sentem também, então, do mesmo jeito que eu tô contando a minha história, tenho certeza que várias outras estão aqui, junto comigo, e é isso que eu quero, fazer uma rede, junto com a Fala Mulher, junto com todas as empresas que apoiam essa causa, pra todas as mulheres se fortalecerem juntas. É isso, vamos só falar um pouquinho sobre a sua recuperação, né, porque a partir do Fala Mulher, pra gente poder acalmar aqui um pouquinho o coração, bebe uma água, você conseguiu, então, entrar pra faculdade, cursar a psicologia que você tanto queria, depois de todo esse apoio do Fala Mulher, se formou, né, e hoje você tá fazendo o que? Você tá trabalhando na área? Eu consegui terminar a faculdade também com apoio de muita rede, porque eu continuei precisando de cuidados com os meus filhos, cuidado com a minha pessoa, né, que a gente sempre fica com algumas recaídas, a gente precisa de um apoio completo, né, hoje em dia eu posso falar como formada que a terapia não é besteira, é muito importante pra toda e qualquer situação, não é só pra violência doméstica, gente, a gente precisa se conhecer, a terapia não é só pra gente ir tentar resolver um problema, não, a gente pode ir pra se conhecer e viver melhor, né, eu consegui terminar a faculdade e tô em busca de oportunidade, já posso fazer atendimentos presenciais particulares, logo, logo eu quero entrar numa empresa pra poder exercer esse ofício, né, atendendo não só mulheres, crianças, idosos, mas por enquanto eu tô numa oportunidade muito gostosa numa escola, inclusive de um programa da prefeitura chamado POT, né, porque na pandemia precisou de apoio das mães guardiãs pro retorno das crianças aulas e hoje em dia eu estou nisso ainda, né, apoiando as crianças a não evadir da escola por causa da herança da pandemia, de ficar só em casa, né, e tô buscando a minha oportunidade aí pra colaborar com as outras pessoas, que acho que o meu trabalho vai ser isso, levar tanto a minha história quanto o que eu aprendi na faculdade pra qualidade de vida de mulheres, homens, crianças, todos nós. Perfeito, Flávia, a nossa, é bom que a gente, assim, tá nesse programa, é um pouco difícil da gente contar histórias, mas a gente sempre tem um final, assim, né, que pode provar pras pessoas que é possível sair dessa, né, que tem lugares onde você pode encontrar esse apoio, né, pra se reestruturar a vida e a si próprio, então, eu tô muito feliz de você estar aqui hoje sorrindo, né, e mostrando um pouquinho do que você vivenciou pra outras pessoas também terem essa mesma oportunidade de ter um final feliz aí, então, obrigada mais uma vez por você dispor do seu tempo, eu sei que tá um pouco corrido, né, você tem seus compromissos, mas agradeço muito, eu acho que as pessoas que assistiram também vão te agradecer e muito sucesso pra você, tudo de maravilhoso pra você, pros seus filhos, pra sua família também. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a toda a minha rede de amigos, de apoio, inclusive os amigos da dança, da ONG, porque quando a gente tem uma atividade física, né, também é muito importante pra poder, né, retornar com a autoestima, né, pra socializar, pra gente não ficar reclusa como o momento que a gente ficava, né. Maravilha, bom, a gente vai encerrando então o nosso programa aqui, vai ficar as nossas redes sociais, também, né, o da ONG Fala Mulher pra que as pessoas possam conhecer e buscar mais informações também. O nosso e-mail pra que você entre em contato com a gente é o op.medialende.com.br. Obrigada e até o próximo programa.